Senhor, nesta manhã de quinta-feira, elevamos nossos corações cheios de gratidão e esperança perante Tua presença divina. Agradecemos por mais um dia de vida, por todas as bênçãos que temos recebido, e pela oportunidade de enfrentar novos desafios. Pedimos, Senhor, que nos concedas a força e a sabedoria necessárias para superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. Hoje, guia nossos passos, orienta nossas decisões, e enche nossos corações de amor, com paixão e bondade para com os outros. Que esta quinta-feira seja repleta de momentos de alegria, amor e paz. Ajuda-nos a sermos instrumentos de Tua paz, levando consolo àqueles que sofrem e compartilhando sorrisos como aqueles que encontrarmos. Abençoa-se, Senhor, nossos familiares e amigos, protege-os de todo o mal e concede-lhes saúde e prosperidade. Que esta quinta-feira seja um dia de realizações e conquistas para todos nós, e que possamos sentir Tua presença a cada passo do caminho. Que possamos começar este dia com gratidão em nossos corações, e terminá-lo com a certeza de que estiveste conosco em todos os momentos. Em Teu nome, oramos. Amém.